Dois militares estão desaparecidos e um ficou ferido após o incêndio na Estação Antártica Comandante Ferraz, base militar e científica operada pela Marinha do Brasil. De acordo com a assessoria da Marinha, o incêndio começou por volta das duas horas da manhã na Casa de Máquinas, local onde ficam os geradores de energia. A repórter Daniela Almeida tem ao vivo outras informações. Daniela, boa noite. Boa noite, Renata. Há pouco, a assessoria de comunicação da Marinha do Brasil informou que foram encontrados dois corpos na Estação Brasileira, mas a identidade deles ainda não foi confirmada. De acordo com a Marinha, as famílias do militar ferido e também dos dois militares desaparecidos estão recebendo total apoio do governo brasileiro. Os desaparecidos, depois do incêndio na Estação Comandante Ferraz, são o suboficial Carlos Alberto Vieira Figueiredo e o primeiro sargento Roberto Lopes dos Santos. O militar ferido foi transferido inicialmente para a Estação Polonesa, no continente, onde recebeu os primeiros socorros. Depois, ele foi transferido para a Estação Chilena, no continente. O quadro de saúde, segundo a Marinha do Brasil, deste militar ferido não apresenta risco de morte. E nesta tarde, uma aeronave da FAB, Força Aérea Brasileira, partiu da cidade do Rio de Janeiro, rumo à cidade chilena de Punta Arena, para trazer de volta os militares que ocupavam esta estação. Também um navio polar brasileiro parte da mesma cidade chilena. O Brasil conta com a ajuda de dois navios da Marinha da Argentina, dois botes da Estação Polonesa e três helicópteros da base chilena, que ajudam nesta operação de resgate dos brasileiros que ainda estão desaparecidos. A Marinha informou que já instaurou um inquérito policial militar para apurar as causas deste incêndio na madrugada. A Estação Antártica Comandante Ferraz está localizada a 130 quilômetros da Península Antártica, na ilha de Rei Jorge, na Baía do Almirantado. Começou a operar em fevereiro de 1984. Até o incêndio poderia abrigar até 60 pessoas, como pesquisadores, técnicos e também funcionários militares e civis. A estrutura da estação é composta por laboratórios, oficinas, biblioteca, salas de lazer e de comunicação, além de enfermaria, entre outros. Renata. Renata. Renata.